Bailu E vejo nos seus olhos Que você tem algo pra me falar Bailu Suas mãos são muito trêmulas Quando quer Minhas mãos apertar Bailu E vejo um rio de lágrimas Dos seus olhos Minhas mãos molhar Bailu E ao lembrar que você Sofreu muito pra me ver crescer Não importa quem te esquece O importante é eu não te esquecer Não importa quem te esquece O importante é eu não te esquecer Meu velho pai Eu preciso saber Se você tem algo pra me dizer Diga antes de ir Meu velho pai Estou aqui Chorando E lhe pedindo Pra você sorrir Quando pego sua mão Eu sinto tristeza em seu olhar Vailu E vejo nos seus olhos Que você tem algo Pra me falar Vailu Suas mãos são muito trêmulas Quando quer Minhas mãos apertar Vailu Vailu E vejo um rio de lágrimas Dos seus olhos Minhas mãos molhar Vailu E ao lembrar que você Sofreu muito pra me ver crescer Não importa quem te esquecer Não importa quem te esquece O importante é eu não te esquecer Meu velho pai Eu preciso saber Se você tem algo Pra me dizer Diga antes de ir Meu velho pai Meu velho pai Estou aqui Chorando E lhe pedindo Pra você sorrir Chorando E lhe pedindo Pra você sorrir Chorando E lhe pedindo Pra você sorrir Chorando 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 Chorando